Adoro o teu jeito tão lindo E o seu modo de me olhar Me faz enlouquecer Quando eu olho pra você Fico louca pra te amar Adoro o teu jeito tão lindo E o seu modo de me olhar Me faz enlouquecer Quando eu olho pra você Fico louca pra te amar Fico excitada com você E o meu desejo é muito mais Quando você chegou perto de mim Eu fiquei Apaixonada pelo seu amor Não vou mais aguentar Quero te falar o que sinto Eu te amo, te quero Você foi quem despertou O meu amor verdadeiro Eu te amo, te quero Você foi quem despertou O meu amor verdadeiro Adoro o teu jeito tão lindo E o seu modo de me olhar Me faz enlouquecer Quando eu olho pra você Fico louca pra te amar Adoro o teu jeito tão lindo E o seu modo de me olhar Me faz enlouquecer Quando eu olho pra você Fico louca pra te amar Fico excitada por você Fico excitada por você E o meu desejo é muito mais Quando você chegou perto de mim Eu fiquei Apaixonada pelo seu amor, apaixonada pelo seu amor Não vou mais aguentar Quero te falar o que sinto Eu te amo, te amo, te quero Você foi quem despertou O meu amor verdadeiro Eu te amo, te quero Você foi quem despertou O meu amor verdadeiro Fico excitada por você Fico excitada por você E o meu desejo é muito mais Quando você chegou perto de mim Quando você chegou perto de mim Quando você chegou perto de mim Eu fiquei Apaixonada pelo seu amor, apaixonada pelo seu amor Não vou mais aguentar Quero te falar o que sinto Eu te amo, te quero Você foi quem despertou O meu amor verdadeiro Eu te amo, te quero Você foi quem despertou O meu amor verdadeiro Eu te amo, te quero Você foi quem despertou O meu amor verdadeiro Eu te amo, te quero Você foi quem despertou O meu amor verdadeiro Eu te amo, te quero Você foi quem despertou O meu amor verdadeiro Eu te amo, te quero Obrigado.